Mocota, então como? Quatro anos de governação só queres controlar Alberto Costa Júnior, queres controlar partido da oposição tens a controlar frente e faca ver o detrás te deram detrás Mário Pinto de Andrade já disse em múltiplas candidaturas vão meter Álvaro Boa Vida Neto vão meter Gino Carneiro vão meter a filha do primeiro presidente Irene Neto como ex-general, também estão a meter general quatro anos Angola está na lista dos piores países do mundo Angola está na lista dos países que menos inovam no mundo Mocota, olha o país olha o país nós estamos mesmo cansados agora que não te quer já não é só o povo e os partidos na oposição os homens do MP lá também já não te querem e outra coisa, mão humano nessa possibilidade de concorrência desses candidatos não tenta inviabilizar se inviabilizarem esses candidatos vão inviabilizar também o teu mandato vão inviabilizar o teu mandato então velho mó velho e outra coisa as manifestações só são feitas porque nunca as atendeu o povo se atenderes o povo não terá necessidade da juventude ir na rua vamos ir na rua pra quê? há países que as suas nem tempo de irem na rua têm para de olhar no opositor o MP lá não te quer não te quer mesmo não te verão buscar generali para vir competir também contigo não estás a dar conta? esquece estão a te dar mau conselho Mocota olha Angola estamos mesmo a sofrer Mocota estamos a sofrer olha o país e outra coisa em dezembro se concorreres vais mesmo perder vais vais perder vais perder vais MP lá não te quer Mocota boa sorte